Pra gente que é analista, né, a gente que se propõe a analisar futebol, porque existe a função, a profissão analista tático, eu tenho até alguns cursos, tenho uma formação ali, mas tô longe de me considerar um analista tático, mas tento trazer análises táticas aqui pra vocês, a partir da base que eu tenho, a gente fica muito feliz quando uma análise nossa, ela se... Uma análise nossa, ela se justifica, uma análise nossa, ela se comprova, uma análise nossa, ela se mostra real. Porque desde o início da temporada, acho que até na temporada passada, eu era muito firme, na minha opinião, e eu falava o seguinte, a partir do momento que a gente tiver Christian Zappelli como titulares, a partir do momento que a gente tiver Christian Zappelli ocupando uma posição de protagonismo no Atlético, o Atlético, ele tende a ter um dos melhores meios do futebol brasileiro. Porque, qual eu considero os principais meio-campos do futebol brasileiro? Eu vou tirar o do Flamengo porque eu acho covardia. Inter, eu acho um grandioso meio-campo. Eu acho que o Galo pode ter esse meio-campo, mas eu não acho que o Galo tenha esse jogador tão criativo como Christian e Zappelli são. Eu acho que o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, que é muito, 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 muito bom. Em São Paulo, acho meio do Palmeiras muito motorizado, um pouco intuitivo, sabe? Com pouco improviso, extremamente competitivo, mas com pouco improviso. Aí você vai ver o meio-campo do São Paulo, do Corinthians, enfim. Enfim, eu acho que fica muito a partir do meio do Inter. E por que o meio do Inter é tão especial? Porque tem Maurício e porque tem Alan Patrick. Por que o meio-campo do Flamengo é tão especial? Porque tem Delacruz e porque tem Rascaeta. E eu não estou botando o Zappelli e Christian nesse mesmo patamar. Mas a partir do momento que você tem dois jogadores tão jogadores de futebol, não cumpridores de função tática, eu acho que a tendência é você ter um meio-campo protagonista. Eu acho que a tendência é você ter um meio-campo diferente. E a impressão que eu tenho em relação a Christian e Zappelli é exatamente essa. São caras que estão ali para jogar futebol. Não são caras que estão ali para pressionar, para diminuir o espaço, para abrir em amplitude. Isso tudo é muito importante. Mas deixa para os jogadores menos talentosos. Deixa para Canobio, deixa para Eric, deixa para Coelho, deixa para Julimar. O que o técnico Kuka entregou para Christian e o que o técnico Kuka entregou para Zappelli nesse momento, ou nesse primeiro momento, nessa estreia, era tudo o que eles mais pediam, gente. Sabe o que ele entregou? Liberdade. O jogador de futebol precisa de liberdade. Imagina se você pegar, sei lá, qual são os melhores jogadores de futebol do mundo hoje? O Mbappé. E botar ele dentro de uma função tática que não permita ele ter a liberdade para fazer o que ele quer. Imagina se você pega um Arrascaeta e prende ele numa posição que ele não pode fazer o que ele quer. Imagina se você... Arrascaeta, obviamente, um dos melhores no futebol brasileiro. Imagina se você pegasse o Neymar e prendesse ele. Imagina se você pega um Vinícius Júnior e ele prende ele. Cara, é muito improvável que esses jogadores consigam te entregar tudo o que eles podem te entregar. É muito improvável que esses jogadores eles te entreguem tudo o que, cara, um jogador com tanta capacidade, ele pode a partir da liberdade. O que Christian e Zappelli tiveram nesse jogo foi mais ou menos o seguinte. O que aquele pagode antigo canta? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Cara, foi exatamente isso. E sabe o que eles pegaram e fizeram? Eles pegaram e fizeram um jogaço. Eles pegaram e fizeram um jogaço. A partida do Zappelli é encantador. Cara, o Zappelli tem esse lado encantador, né? O Zappelli tem esse lado plástico do jogo. E eu acho que, numa partida de futebol, a última coisa que a gente pode dispensar é esse lado do talento, esse lado da plasticidade. O highlight, o drible, o momento mais vistoso de uma partida. Ele não pode ser ignorado. E o Zappelli te entrega isso. Cara, assim, eu vou falar categoricamente aqui. Poucos meses, talvez, só o Alan Patrick, no futebol brasileiro, conseguiria fazer aquela saída de pressão que o Zappelli fez no gol do Christian. É um absurdo aquilo ali. Pouco espaço, pressionado por dois ali. Ele tira a bola da pressão, o jogo se desenrola, um golaço do Christian. É isso que o Zappelli pôde entregar. O improviso, a imprevisibilidade, o drible, o recanto ali, sabe? É extremamente requintado o jogo do Zappelli. É extremamente, assim, bonito de se ver. Saiu uma pesquisa no Twitter que viralizou bastante essa semana e que foi Você gosta de futebol ou você gosta do seu time? E a maioria falando, cara, eu gosto do meu time, eu gosto do meu time. Mas, assim, eu acho que todo mundo que respondeu que prefere o time ao esporte, o futebol, ele também gosta de ver o jogo bonito. E se você consegue juntar o jogo bonito junto a um cara que representa o teu time, cara, é o melhor dos mundos. E o Zappelli, ele representa exatamente isso. É o jogo bonito, é o jogo vistoso e, ao mesmo tempo, um cara que representa a camisa do teu time, um cara que tá representando ali a instituição que você ama. Lembrando que não foi só isso, tá? Lembrando que não foi só isso. Por exemplo, teve uma bola longa pro gol do Eric, que o Zappelli acha o K9 passando de profundidade, que é uma bola foda. É uma bola, assim, que você conecta o setor de meio campo, que tava recuado ao ataque com muita facilidade, e você pega a defesa adversária extremamente desprevenida. Aí você também tem a participação no primeiro gol, que é um cruzamento de bola parada. Então, assim, olha o repertório do jogo. Olha a criatividade, olha a quantidade de maneiras que o Zappelli fez o Atlético chegar mais perto do gol e como isso acabou resultando em gols. Então, você teve o encanto, você teve o lado lúdico, mas você também teve essa parte mais objetiva do jogo funcionando muito bem de maneira efetiva. Falando sobre o Christian, o Christian não é tão refinado, né? Mas o Christian é extremamente intenso, extremamente participativo. E toda essa disponibilidade do Christian, toda essa disposição que o Christian tem pra estar sempre participando do jogo, pra estar sempre tocando na bola, pra estar sempre sendo uma peça ativa dentro da partida, não é só um cara disponível. É um cara que também tá muito pronto pra que o jogo perde. O Kuka, por exemplo, escalou o Christian como meia central, né? Como o jogador mais avançado ali no 4-4-2. O Christian foi esse meia central, jogou pelo lado, voltou pra pegar a bola, virando às vezes até um volante, entrou na área pra finalizar como um atacante. Então, um jogador que te entrega 4, 5 jogadores em um só, é um jogador muito raro, é um jogador muito especial. É um jogador que, assim, qualquer treinador quer ter um cara desse. Porque ele tá preparado pro que o jogo perde. E, às vezes, nem sempre as características que você tem é suficiente pro que o jogo perde. Por isso que o Christian é tão especial. Porque as características dele englobam vários contextos. É só você pegar, por exemplo, os gols que ele participa. No último gol do Pablo, é um Christian que se propõe ir lá pressionar o goleiro, diminuir o espaço, fazer com que o goleiro erre. E o que que aconteceu? O Christian foi lá, pressionou, o Atlético recuperou a bola, gol do Pablo. No gol do Maestriani, é um Christian jogando como um típico ala. Pelo lado, bem aberto, cruzou a bola, golaço do Maestriani. Um cruzamento que, provavelmente, nenhum dos nossos pontos conseguiria fazer. Tamanha complexidade, tamanha qualidade ali do cruzamento. Aí você teve também o gol dele, uma infiltração, ele entrando na área, tirando o zagueiro pra nada e ainda batendo pra gol de uma maneira extremamente categórica. Então foi um Christian ali que, nas participações de gols, já mostrou muita pluralidade. Mas se você pegar o jogo como um todo, você vai ver essas várias facetas do Christian. Você vai ver esse Christian ajudando na saída de bola, esse Christian no jogo curto, esse Christian no jogo longo, esse Christian ocupando um corredor lateral, esse Christian ocupando um corredor mais central. Então, assim, o jogador muito preparado pras várias nuances do jogo. E muito complementar com o Zappelli. O Christian mais intenso, o Zappelli mais cerebral. O Christian podendo entrar na área, pisar a todo momento. O Zappelli voltando um pouquinho pra ver esse jogo de frente. O Christian jogando mais pelo lado, o Zappelli mais pela faixa central. Algumas duplas que a gente já viu, que se complementavam tanto nesse 4-4-2 no futebol brasileiro. Quando eu vejo o Christian e o Zappelli em campo, me vem na cabeça, por exemplo, o Diego e o Elan. O Elan não era mais o Christian, o Diego mais o Zappelli, naquele Santos ali, de 2002 a 2004. Aí você tinha, por exemplo, no próprio Atlético, cara. O Atlético de 2004, você tinha o Fernandinho, com movimentações muito mais semelhantes das movimentações que hoje são do Christian, e o Zappelli sendo muito mais rádio. Aí se você for pegar, tem outros vários exemplos. Eu acho que um bom setor é um setor onde a característica dos jogadores se complementa. E eu sinto muito que a característica do Christian complementa o Zappelli, que complementa o Fernandinho, que complementa o Eric. E a tendência é a gente ter um setor criativo, um setor com boa capacidade de gerar jogadas, um setor com boa capacidade de desequilíbrio. É isso que eu espero desses jogadores, é isso que eu espero que o meio campo do Atlético vire esse setor protagonista. Esse setor que, tecnicamente, tenha muita força pra se sobressair, muita força pra falar mais alto, podemos dizer assim. E, cara, eu acho que é só o início desses caras jogando juntos. Acho que a gente perdeu bastante tempo com o Christian longe de Zappelli, Zappelli longe de Christian. Acho que o nosso time fica muito mais perigoso, muito mais intuitivo, muito mais habilidoso, muito mais criativo. E é isso que a gente espera do Atlético. Um time com setores que coordenem bem o jogo. E acho que, assim, o ataque passa a depender do meio campo. Quando você tem o meio campo, então o protagonista, a defesa passa a depender do meio campo. Então você passa a ter o meio campo ali como mais fundamental ainda. E você passa a ter Zappelli e Christian como jogadores mais atuantes, como jogadores mais, assim, quero encontrar o termo certo, influentes no jogo mesmo. São caras que influenciam o jogo o tempo inteiro. São caras que direcionam o caminho do jogo o tempo inteiro. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.